Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a história da terapia cognitivo comportamental. Nesse vídeo eu vou contar sobre o contexto histórico onde essa abordagem surgiu, qual era o objetivo e de que forma a gente chegou nos parâmetros que a gente tem hoje em relação a essa área do conhecimento. A TCC é uma abordagem que se concentra nas crenças que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro e como que os nossos pensamentos podem influenciar na forma como a gente se sente e se comporta. Ela foi desenvolvida simultaneamente pelo Aaron Beck e pelo Albert Ellis na década de 60, mas cada um desenvolveu a sua própria versão da terapia. O Beck, por exemplo, enfatizava a relação entre a depressão e as crenças negativas, enquanto o Ellis enfatizava a importância dos pensamentos irracionais em relação à raiva e a outras emoções. A partir disso, eles combinaram as suas terapias e chegaram em um modelo único, um modelo cognitivo e comportamental. Mas afinal, como que surgiu a TCC? Bom, ela surgiu em meio a um clima de mudança social e cultural que acontecia nos Estados Unidos nos anos 60. Nessa época existia um interesse crescente em abordagens mais científicas e experimentais que tivessem evidências. E nesse contexto, a psicologia e os tratamentos psiquiátricos estavam se tornando cada vez mais aceitos e normatizados. Então, essa era uma boa oportunidade para investir e desenvolver novas formas de tratamento. Além disso, a economia dos Estados Unidos estava em um período de crescimento e estabilidade, o que permitiu que se tivesse mais investimento em saúde e pesquisa científica. E isso foi muito importante para o desenvolvimento e disseminação da TCC, porque ajudou que os terapeutas e pesquisadores buscassem os recursos necessários para testar suas teorias e técnicas. E nesse cenário todo, o sistema de saúde dos Estados Unidos também estava passando por mudança. E dentro dos tratamentos de psicoterapia, ter uma abordagem com evidência facilitaria muito com que houvesse um maior investimento na área dentro dos programas de assistência de saúde. Juntando tudo isso, o Beck, que na época era psicanalista, começou a notar que os pacientes não estavam se beneficiando desse tipo de tratamento. A partir disso, então, ele começou a trabalhar em cima desses pacientes com depressão, identificando quais pensamentos e emoções que surgiam, com o objetivo de auxiliar esses pacientes e de gerar evidências de que o tratamento funcionava. Foi nesse momento, então, que ele percebeu que muitos pacientes tinham pensamentos negativos recorrentes e que se eles continuassem tendo esse tipo de pensamento, os sintomas de depressão continuariam aparecendo. Então, ao invés de tentar tratar os sintomas dos pacientes, ele deveria tratar os pensamentos distorcidos. E funcionou. Foi quando ele percebeu que essa abordagem com esses pacientes parecia ser mais eficaz do que a psicanálise tradicional. E depois de ver o sucesso e potencial do tratamento para os pacientes com depressão, ele resolveu expandir e usar técnicas similares para tratar outras questões, como ansiedade e transtornos de personalidade. E dessa forma, então, começou a se desenvolver o modelo de terapia cognitiva. Ao mesmo tempo, o Albert Ellis estava desenvolvendo a própria abordagem dele, a terapia comportamental, racional e emotiva, onde ele enfatizava a importância dos pensamentos irracionais e a sua relação com as emoções negativas. E foi assim que o Beck e o Ellis decidiram trabalhar juntos para combinar suas abordagens e formar o modelo da TCC, que se concentra tanto em teorias cognitivas como comportamentais, para estruturar uma terapia que se concentre tanto nos pensamentos quanto nos comportamentos dos pacientes. Como resultado, a TCC rapidamente passou a se tornar uma das formas mais populares e eficazes para o tratamento de transtornos mentais. E com o tempo, outras formas de compreender o funcionamento humano também ganharam espaço no campo da TCC. Por isso hoje a gente entende esse tema como uma área profissional, composta por distintos conhecimentos sobre a cognição e o comportamento humano. E aí, o que vocês acharam dessa trajetória percorrida pela TCC até a gente chegar nos parâmetros de hoje? Vocês já sabiam disso? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham ficado um pouco mais curiosos sobre esse tema. Então aproveitem e se inscrevam no nosso canal para acompanhar os outros assuntos que a gente fala por aqui. Abraço e até mais!